O nome da música é BOMBOM DE CHOCOLATE Autoria de Alonjo Cachorrão e Eval Valente Vamos nessa! Viver e docio, bonitinho, gostosinho Que roda no papel Eu sou o BOMBOM DE CHOCOLATE Tem tudo em sabor de mel Eu sou o BOMBOM DE CHOCOLATE Para você para o céu Eu era a causa, mas agora tô solteiro Tô de carro importado, tô matado no dinheiro Vou lá morar o dia inteiro Vou lá morar o dia inteiro Quando eu chego na balada, a mulher dá a sonhada Que eu tava nesse recalm Vai cachorrão, vai cachorrão Mas é a pausa que me puxa Pra lá, pra cá, eu sou o BOMBOM DOCIN Mas é a pausa que me puxa Olha pra lá, pra cá, dá um beijinho em mim É a pausa que me puxa Pra lá, pra cá, eu sou o BOMBOM DOCIN É a pausa que me puxa Olha pra lá, pra cá, dá um beijinho em mim Pra lá, pra cá, dá um beijinho em mim O que é? POR KûI E A PÏI Para lá, pra cá, eu sou o BOMBOM DOCIN Já ou o BOMBOM DOCIN É a pausa que me puxa É a pausa que me puxa Porque, por nó, начинаo TÉ Que é? Tem vou lá, adotar Apparently마 É a pausa que me MH派 法